Luiz Fernando para fazer a cobrança de escanteio, ele no primeiro lance, deu um corte, deu um bom lançamento para seu companheiro. Lançamento é feito, mão na pingana, cabeçada pra poça, gol, 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 Guarani, cruzamento de Luiz Fernando, Perfeito de curva, Luiz, camisa 7, Paulo César saltou, meteu a cabeça na mão para o fundo do gol, inaugurando o marcador aqui, Narendo Jacaré, já por merecer, porque estava atacando, sempre com perigo, cruzamento perfeito, cabeçada perfeita, 1 a 0 para o Guarani, Paulo César quando eram decorridos 4 minutos, 4 minutos do primeiro tempo agora, 1 a 0 Guarani. Para o passe, Mantijo para fazer a cobrança, o Pirato Azul põe a bola na marca, vai aqui para a gangiara, pede o bola aí, o Hortigoça muito marcado, correu o Mantijo para a bola, perto da direita, bateu longo demais da gangiara, saiu olhando, atenção, mano! Gol, 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 gol! 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 Leiro! Gil, Gil! Grandalhão Gil, que há poucas instantes atrás discutiu com o técnico. Cruzamento perfeito de Montenjo. Subiu Gil, subiu o goleiro. Pinar para Gil, que de cabeça mandou para o fundo do gol, fazendo o momento maior do futebol e empatando o jogo difícil até agora quando eram decorridos 21 minutos o primeiro tempo tudo igual um para o Grossoiro, um para o Guarani Havaio chegou, passou para o primeiro, carrega, nação agora Montijo, nominou, penetrou, perigo, invadiu vai, Passou, penetrou, chutou, desceu o Guarani o Guarani UİRL investou no o plein Montijo un gol sentido un gol sentido de Montijo recebeu um grande parceiro façam um espectacular mesmo dos aniversário mandou uma bomba de perto a direita do husbands do Kobe tirou a camisa fazendo homenagem a Santino seu filho que já está recuperado quando eram decorridos 23 minutos no primeiro tempo 1, 2 para o Cruzeiro 1 para a equipe do Guarani Marquinhos Paraná entregando lá na frente, vira o jogo agora para Roja Roja domina, atacou o Lação na ponta esquerda para Tiago Ibero, recebe o artilheiro acercado, dominou o Lação, Roja vai tentar o gol, chega a zaga, ele via volta o rebate ainda para Montijo, dominou o Montijo peratrou o perigo e bateu o cruzado um gol, atenção, perdão do atacante mantém chocando a direita ele peratrou que nem um laio meteu uma feta direita na bola, mandou no fundo do gol fazendo o terceiro gol quando eram decorridos 35 minutos 5 minutos no primeiro tempo agora hora mais para o Cruzeiro 1 para o Guarani Ribeiro colocado na ponta, vai para o meio a funilha, passou para o primeiro, tentou o segundo na sua outra vez para o Roger devolveu ainda para o jogador colocado na esquerda o Everton Everton para o Guerreiro o Guerreiro tem agora Montijo para a ponta lançamento é bom virou o jogo para o Alisson penetrou o perigo, invadiu uma bomba e deu uma bomba de fora d'ora e um tiro cruzado senscepcional no canto direito fazendo de forma notável o momento maior do futebol atenção torcida Celeste Cruzeiro balança Balança pela quarta vez As redes bugrina O Alisson quando eram decorridos 29 minutos Etapa complementar 4 para o Cruzeiro 1 para o Guarani